Orgulho pra minha família, um condenado a quem implora por justiça Ó meu Deus, ilumine minha mente, que minha letra transforme muita mente doente O psicólogo do ladrão, que minha inspiração faça uma cirurgia, uma operação Já são duas e vinte da manhã, poderia estar dormindo com minha mulher e meus filhos Mas não, estou aqui pensando no meu povo, estou tentando te livrar da morte de novo Talvez seja a última vez, nosso futuro é escuro, minha vida é um livro aberto e o rap é meu escudo Não sei se vou estar vivo, vou proceder o pobre, morre na mão da policia e não na mão de bandido Mas daqui pra frente vou na pura calma, não, vou dar motivos pro demônio bater palmas Periferia, pra que se matar? Enquanto houver guerra não haverá justiça divina Leandro, que Deus o tem em um bom lugar, me lembro do último churrasco Trocamos ideia até de madrugada em sua casa, com o blog Osmar e o Daniel No crime o suicídio é lento, o processo é cruel Pode ser podre, mas conheço pessoas sinceras Pessoas que com o descado estão jogados em celas Nesse momento alguém morre por drogas, pedra Nesse momento a fome revolta e gera guerra Mais um dia, 19 de dezembro Visitei o São Bernardo, esse foi o meu sentimento Desejo paz a todos os detentos, esse foi o meu sentimento Orgulho pra minha família Desejo paz a todos os detentos, esse foi o meu sentimento Desejo paz a todos os detentos, esse foi o meu sentimento